A manifestação aqui no bairro Alto do Turu começou por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira. Os moradores indignados resolveram amanhecer nesta segunda-feira, interditando uma das principais avenidas de acesso aqui do Alto do Turu. E com faixas e cartazes, eles exigiam a melhoria das vias, como nós mostramos na semana passada, que a maioria delas está comprometida, cheia de buracos, e inclusive prejudicando até o tráfego de veículos aqui no local. Essa região é conhecida como a região limítrofe. Ela começa no Vilásco Atráque até o Arassagir. São mais de 70 mil habitantes. Hoje São José de Iba, mas todos os quatro cantos da cidade estão nessa situação. Não é só o Alto do Turu. Todo Ribamar está nessa situação. Hoje o povo ribamarense clama por melhorias. Durante a manifestação, um dos representantes da prefeitura, o secretário de Trânsito, procurou aqui os manifestantes para fazer uma proposta. Formaram uma comissão de seis pessoas para ir até a prefeitura de São José de Ribamar para conversar com o prefeito. Mas os moradores acabaram discutindo e se desentendendo porque alguns deles queriam ir também em um ônibus para fazer um protesto em frente à prefeitura enquanto a comissão conversava com o prefeito. E nós falamos com o advogado da comissão que nos explicou sobre esse impasse. Vamos ouvir. A população não aguenta mais tanto descaso. O prefeito simplesmente disse que não pode receber a população. Como é que um gestor público se indisponibiliza de receber o povo? Então o povo está revoltado com o prefeito. Se Luiz Fernando, desculpe Luiz Fernando, olha aqui a sua competência Luiz Fernando. A gente só quer conversar com vocês. A gente queria ir à comissão falar com ele e a população ficar na porta da prefeitura. Ele disse que se a população for ele não atende ninguém. Então por isso que está havendo a divergência. O protesto terminou por volta das 9 horas da manhã. Os moradores decidiram liberar então aqui as vias nos dois sentidos. Foram duas vias que foram interditadas com pneus e também veículos para que os outros carros não passassem por aqui enquanto os moradores não tivessem alguma resposta do município. Então por volta das 9 horas da manhã, uma comissão foi até a prefeitura de São José de Ribamar para conversar com o prefeito e falar pessoalmente sobre a problemática aqui do Alto do Turu. O canal de comunicação com a prefeitura está aberto. O secretário Hilário, que é o secretário de obras, e o prefeito de São José de Ribamar estão dispostos a receber para estabelecer comunicação com a comunidade, mas para isso se exige um mínimo de ordem. Então ele está lá disposto a receber seis integrantes da comissão que foi composta pelos próprios moradores. Então a prefeitura de São José de Ribamar de forma alguma se nega a se comunicar e a resolver os problemas da comunidade. Agora é esperar para ver se a problemática aqui no bairro Alto do Turu vai ser resolvida. Elinava Cardoso, de volta ao estúdio.